Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gaja.trd e recentemente a blogueira, jornalista e empresária Bruna Tavares lançou a base BT Skin, que é a sua mais nova adição, a linha Bruna Tavares, a linha de maquiagem dela. Essa base deixou a galera na expectativa desde junho desse ano, que foi quando a base foi primeiramente anunciada, quando os sneak peeks estavam começando a ser publicados e ela finalmente foi lançada agora, no mês de outubro. Esse produtinho aqui promete várias coisas incríveis, que inclusive vem aqui do ladinho e eu vou ler pra vocês. Promete ser hipoalergênico, dermatologicamente testado, não comedogênico, tem efeito natural, cobertura de leve a média, ácido hialurônico, vitamina E, proteção contra a luz azul, livre de parabéns, fórmula vegana, oil free. Essa é a primeira base que a Bruna Tavares adiciona, a linha Bruna Tavares, que é a linha de maquiagem dela. Ela já lançou duas bases anteriormente, mas que não são da linha Bruna Tavares. Essa aqui é a primeira base da linha, oficialmente. Tenho certeza que muitos de vocês estão curiosíssimos pra assistir essa resenha, pra testar esse produto. Eu tô com vários materiais pra resenhar e postar aqui no canal, e nas enquetes que eu fiz nos stories do Instagram disparado, que vocês mais queriam assistir. Era a resenha da BT Skin, né, a base da Bruna Tavares. Portanto, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma resenha completa, passar pelos mínimos detalhes dessa base, falar tudo, tudo, tudo que eu tenho pra contar pra vocês sobre ela, fazer um testar e dar a minha opinião sobre o que eu achei desse lançamento aqui de fato. Então, se você já quiser conferir essa resenha, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Ai, gente, nem acredito que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Foi o maior rolê pra conseguir essas bases, mas, finalmente, elas estão em minhas mãos, e óbvio que eu já vou gravar esse conteúdo pra vocês. Bom, essa aqui é a base, mas assim como vocês que me acompanham sabem, todos os vídeos de resenha aqui do canal começam com a leitura da premissa do produto, de acordo com a marca. Então, eu vou começar lendo a premissa que está disponível em todas as revendedoras oficiais. A BT Skin promete atuar como tratamento anti-sinais, gerando mais firmeza e elasticidade pra pele, formulado com ativos que protegem a degradação do colágeno e estimula a sua produção natural. Contém ácido hialurônico, mantendo a pele hidratada e prolongando a duração da maquiagem. Possui textura veludada e cobertura leve à média, com incrível acabamento de segunda pele, permitindo a construção de camadas sem perder o efeito natural. Possui ativo contra a luz global, protegendo as células da luz visível emitida pelas telas de computadores, celulares e tablets. Evita o surgimento de manchas do envelhecimento precoce e aumenta a energia celular, restaurando a vitalidade da pele. Contém vitamina E, antioxidante que previne a formação de radicais livres. É hipoalergênica, não comedogênica, livre de parabéns, vegana e não é testada em animais. Passando da premissa, vamos falar da embalagem do produto. Vou dar um close pra vocês verem de perto, desde a caixinha até o momento que a gente abrir a base, tá certo? A base vem nessa embalagem retangular fosca, que é vazada aqui no centro, que tem um plástico brilhante, pra você poder visualizar já desde quando o produto estiver dentro da prateleira, a cor e a embalagem do produto. Na parte superior a gente tem o logotipo da Bruna Tavares, aqui embaixo a gente tem o nome da base e a quantidade de produto, que são 40ml. Nas laterais a gente tem uma arte com verniz localizado, aqui em cima nós temos o famoso espelho de BT, né? Aqui na lateral nós temos todas as características que eu já li pra vocês, né? Que a base promete. E aqui atrás nós temos absolutamente todas as informações do produto e da empresa em si. Vou abrir a caixinha pra vocês verem como o produto é por dentro. Essa aqui é a embalagem da BT Skin. De cima pra baixo ela tem essa tampa, né? Rose Gold. A gente tem esse escudo de plástico aqui em azul marinho. E falando da estrutura da base, ela é vazada tanto na frente e atrás, porque ela não é uma bisnaga, ela não é um frasco de vidro, ela é o que a gente chama de frasnaga na indústria. Que esse tipo de embalagem é a mistura perfeita entre os dois. Você aperta tanto em cima quanto embaixo e o produto vai saindo daqui. Se tratando da cartela de cores, esse foi um dos principais acertos da marca, já digo isso de cara. A marca chegou com 30 tonalidades, que se eu não estiver enganado, é a maior cartela de bases brasileira até o momento. Que são divididos em cinco categorias. Nós temos os tons Deep, que são os tons escuros, indicados pra pele retinta. Logo em seguida, nós temos os tons Tan, que são indicados pra pele negra, que tem tons puxados mais pra o marrom, né? Que é o médio e escuro. Logo em seguida, nós temos os tons Medium, que são indicados pra peles de tom médio. Os tons Light, que são indicados para os médios, claros. E finalmente, os tons Fair, que são indicados pra tons de pele claro e claríssimos. Então, eu espero que outras marcas sigam os passos da linha Bruna Tavares nas suas cartelas de cores e não passem vergonha nos próximos lançamentos delas. Parabéns pra Bruna Tavares e pra o time que trabalhou com ela na criação dessa base aqui pela cartela. Tô aqui com a minha placa de metal pra eu despejar um pouquinho da base, tá? Inclusive, já vou abrir a outra também, né? Que eu tô com duas cores aqui. Que vocês já podem ver, inclusive, as nuances das cores, né? Lembrando que eu estou aqui com as cores L40 e L60, que são as cores mais escuras da categoria Light. Assim como vocês podem perceber, né? A textura da base é bem líquida. Bem líquida mesmo, tanto que tá escorrendo. Vou fazer um swatch entre o meu rosto e o pescoço. Mas, gente, sendo bem honesto pra vocês, eu acho que ambas as bases dariam certo pra mim. Mas eu acho que a L60 combinou mais com o meu fundo de pele. Eu acho que a L40 tá um pouquinho amarelada. Antes de, finalmente, a gente falar da aplicação do produto, né? É importantíssimo eu falar sobre o preço do produto. A base BT Skin tá sendo vendida por R$69,00 redondos. Esse aqui é o preço oficial que a base tá sendo vendida, né? Foi o preço que eu paguei comprando na Sephora. E essa base aqui vem com 40ml. Então, dividindo, né, a quantidade de ml pela quantidade de reais que você paga nessa base, o custo-benefício dessa base fica em R$1,72 por cada ml de base. O que eu achei muito bom. Eu não imaginava que quando essa base fosse ser lançada, ela custaria só R$69,00. Bom, vamos passar pra aplicação. Eu tenho aqui as cores L40 e L60. Pra essa resenha, eu acho que eu vou usar a L60. Se você me segue aqui no meu canal, você sabe que em todas as minhas resenhas de base, em metade do meu rosto, eu aplico usando um pincel. E na outra metade, eu aplico usando uma esponja. É exatamente isso que vai acontecer aqui no vídeo de hoje. Não tô usando nenhum tipo de primer, nenhum tipo de blur, nenhum tipo de produto que seja siliconado. Ou então que vá mudar a textura da minha pele antes de eu começar esse vídeo. Falando em textura de pele, eu quero dar um zoom. Essa aqui é a minha pele sem nenhuma maquiagem. Eu tenho vários dezinhos pequenos espalhados pelo rosto. E eu tenho poros mais abertinhos nessa região aqui da bochecha, abaixo dos olhos. Tá vendo? Aqui e aqui também. E no mais é isso, né, galera? Vamos começar. E eu vou aplicando o produto aos poucos, tá certo? Porque de acordo com as indicações da linha BT Skin, da própria Bruna Tavares também, nesse caso, menos produto é mais, tá certo? Vamos ver se isso realmente se aplica. Olha só, gente. Eu usei algumas gotinhas da base BT Skin. Esse aqui é o lado da minha pele em que eu apliquei a base. Esse aqui eu ainda estou sem nenhum produto, não apliquei nada. Aí, feito de comparação, eu posso dizer que esse lado aqui eu estou com a cor do meu rosto bem mais uniforme. Eu consigo ver a maior parte das minhas características ainda, ó. Não cobriu tudo, porque não é essa a intenção da base. A base tem uma cobertura leve, a média. Lembrando que essa base aqui me prometeu a capacidade de construir cobertura, então a gente ainda vai avaliar isso. Mas eu vou deixar esse ladinho aqui da esponjinha assentando. Enquanto isso, eu vou criar uma camada desse lado aqui do rosto, usando o pincel pra gente ver se tem alguma diferença. Vou usar um pincel Kabuki, que é o meu tipo de pincel favorito pra aplicar base. Vou colocar algumas gotinhas do produto aqui. Apliquei oito gotinhas. Vamos ver onde é que isso aqui vai me levar. Não me levou muito longe, né, gente? Eu fiz essa parte aqui do meu rosto, mas eu tenho um rosto gigante, né? Vamos colocar um pouquinho mais de produto nesse pincel. Com 14 gotinhas eu consegui aplicar a base inteira, né, desse lado aqui do pincel. Da esponja eu não pontei, eu só despejei lá no pratinho. Assim como desse lado, o tom da minha pele tá completamente uniforme. Eu também consigo ver características naturais do meu rosto, né, alguns sinaizinhos. Bem aquele efeito natural segundo a pele que a base me prometeu. No entanto, com certeza eu consigo ver uma notória diferença aqui no espelho. Que o lado em que eu apliquei com o pincel me entregou uma cobertura mais alta. Obviamente porque as cerdas do pincel não absorvem produto, assim como a esponjinha que absorve, né, gente? Uma base quando ela é muito líquida, ela vai ter mais facilidade ainda de ser absorvida pela esponja e vai ajudar a perder a cobertura. Se você gosta de um efeito mais natural ainda, aplique essa base com a esponjinha que você vai conseguir ver várias das suas características naturais. Essa base me prometeu construção de cobertura, então eu vou fazer uma segunda camada em ambos os lados, né, pra gente ver como é que fica. Como o tom da minha pele tá mais uniformizado, eu acho que eu vou seguir aquele truque, né, básico. De ir aplicando, mas só onde precisa, sabe, pra continuar com esse efeito mais natural e mais segunda pele. Onde a minha pele já tá mais uniformizadinha, não vou nem concentrar muito produto não, vou concentrar só mais onde cobriu um pouco menos. Esse aqui é o efeito da base na sua segunda camada. Consegui uniformizar bem mais essa região aqui, que era onde eu tava precisando de mais cobertura. E ainda assim eu consigo ver características naturais da minha pele. Tá uma pele bem natural e bem uniformizada. Eu não tenho nenhuma diferença de tom no meu rosto, eu não consigo ver isso. E com essa base eu tenho um acabamento bem fresh, bem natural, só que com um tom totalmente uniformizado. Eu não tenho mais essa diferença. Nesse meio tempo em que eu apliquei a segunda camadinha da base na esponjinha, já foi tempo o suficiente pra primeira camadinha que eu apliquei no pincel assentar. Portanto, vamos fazer uma segunda camada desse lado aqui também, seguindo aquele mesmo esqueminha, tá? Eu vou concentrar mais onde eu acho que eu preciso de mais cobertura. Olha só, gente, esse aqui foi o efeito que eu consegui na minha pele. A base me prometeu cobertura leve a média, com ênfase nesse efeito natural. Isso tem algo que eu consigo ver na minha pele, esse efeito natural. Eu sinto que eu estou com a cobertura média no momento, né? A base me prometeu uma cobertura de leve a média. No entanto, eu não vou fazer mais camadas do que duas, tá? Eu vou encerrar por aqui a construção de camadas, porque eu avalio a construção de camadas quando o produto me promete. E isso a gente consegue ver que ele fez com excelência. Obviamente, né, se tratando de uma resenha de base, eu preciso te dizer que eu só irei continuar a maquiagem apenas com produtos que eu já conheço, que eu já testei, já sei o efeito. Qualquer efeito diferente que aconteça na maquiagem, não se dará nenhum produto novo, exceto a base, que é a única coisa nova que eu estou testando. Então, gente, acabei de finalizar a minha maquiagem, né, fiz uma coisa bem simples. Não apliquei muita coisa em cima da pele, tá? Eu não apliquei blush, não apliquei bronzer, não apliquei iluminador. Eu quero que vocês vejam exatamente como a base vai segurar o brilho do meu rosto ao longo das horas. Então, tá aqui pra vocês verem, tá? Minha pele bem de perto, tô achando minha pele muito bonita, mesmo a cobertura sendo média. Eu gostei bastante desse efeito, o que, confesso, que me surpreendeu. Nesse momento, são um pouco mais de 17 horas e 30 minutos, né, quase 17 horas e 40 minutos. Eu vou atualizando vocês com alguns inserts nesse vídeo, durante essa noite que eu vou testar essa base. E no final da noite, eu volto aqui no estúdio com as minhas considerações finais, mostrando pra vocês exatamente como é que foi a performance da base BT Skin da linha Bruna Tavares. Então, fiquem aí assistindo os inserts que eu vou colocar durante a noite de uso dessa base, que eu já já volto. Então, gente, agora são 18 horas e 34 minutos, tem mais ou menos uma hora com a pqa base, 50 minutinhos, uma hora. Assim como vocês podem ver, ela ainda tá perfeita no meu rosto, eu já até comi e tal. Não tem nenhuma marca aqui nos meus sucos nasogenianos, nem nada do tipo. O brilho da base ainda está bem bonito, tá? Do mesmo jeito como estava, assim, que eu apliquei, o pó tá segurando bem. Não tenho tanto o que dizer nesse update inicial, até porque faz mais ou menos só uma hora, ainda não tem nenhum sinal de uso, não tem acúmulo de brilho, não tem acúmulo de oleosidade, nem nada. Então é isso, gente. Esse aqui é o primeiro update. Volto daqui a pouquinho pra dar mais informações pra vocês. Gente, agora são exatamente 8 horas. Eu ainda tô no mesmo lugar porque eu tô editando vídeo, gente. Tô aqui no meu quarto. Eu acho que ainda vou demorar um tempinho bom com essa base aqui no meu rosto. Eu sinto que eu tô com um pouquinho de brilho mais nessa região central aqui, né, perto do nariz. Mas também nada muito drástico, inclusive nada que me faria retocar essa maquiagem, né. No caso, eu não vou retocar porque é uma resenha, né, gente? Óbvio. Mas assim, se eu estivesse usando ela no meu dia a dia, ou então pra gravar alguma coisa, que estivesse demorando bastante tempo, eu ainda não estaria sentindo a necessidade de retocar a base. Eu tô achando ela muito bonita. E é isso aí, gente. Esse é o update das 8 da noite, que são 8 em ponto. Então, gente, agora são exatamente 9h45 da noite. Eu tô bem frente à luz. Olha só, a gente já consegue ver alguns acumulozinhos de oleosidade aqui nessa partezinha do nariz. Aqui no centro a gente já tava conseguindo ver antes. Não acumulou muito, né? Acumulou mais aqui em volta do nariz agora, tá vendo? Eu ainda não tô vendo nenhum sinal de uso muito sério, assim, o suficiente pra tá feio, apesar de retoque nada do tipo. Os sinais de uso que eu tô vendo são marquinhas aqui nos meus sucos nasologenianos. E não é nem nele completo, é mais aqui nas covinhas da boca, sabe? Mas no mais é isso, gente. Mais um acumulozinho de oleosidade, também nada muito drástico. E é isso aí, tá, meninas? Eu estou, assim, surpresa com essa base. Tô achando ela muito linda. Gente, já são 23 horas e... 8 minutos, na verdade. A base tá assim, né? Ainda hoje estou aqui editando vídeos, também tô conversando com vocês horrores nos stories. A base tá assim, né? Com aquele mesmo acúmulo de oleosidades aqui em volta do nariz. Acredito eu que a gente perdeu um pouquinho de cobertura de uma forma muito discreta na testa, bem discreta mesmo. E a gente ainda tá com aqueles sinaizinhos de uso aqui em volta da boca, bem discretos, assim como estavam antes. Suponho eu que esse aqui vai ser o último update desse vídeo, antes de eu voltar pro estúdio, dando as minhas conclusões finais, agora que eu já estou usando essa base aqui há horas. Então, vejo vocês aqui algumas horinhas lá no estúdio pra gente concluir esse vídeo. Então, gente, tô de volta. São pouco mais de meia-noite, meia-noite e cinco, pra ser exato. Como vocês podem ver, esse aqui é o estado da minha maquiagem, depois de várias horas de uso, se não me engano, eram cinco e meia, assim que eu terminei a minha maquiagem. E já são meia-noite e cinco, né? Daqui que eu terminei o vídeo já vai ser lá pra meia-noite e meia também. Não fiz absolutamente nenhum retoque na minha maquiagem, não passei pó nem nada, não vim aqui no estúdio também desde então. Inclusive, aqui na iluminação do estúdio consigo observar até mesmo mais sinais de uso, que a gente tinha observado pelo celular, não é mesmo? Mas antes da gente continuar esse tutorial, eu vou retocar uma coisa que é o meu batom, né, gente? Porque está simplesmente horrível, não sei mais nem se eu posso dizer que eu tenho batom na minha boca ainda. Então, né, galera? Beleza, retoquei meu batom, podemos continuar. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um super zoom na minha pele, pra vocês verem exatamente como ela ficou depois de várias e várias horas usando essa base. Algo que eu tinha conseguido perceber já pela câmera do celular mesmo, era essa marcaçãozinha aqui, na dobrinha da boca, né, no final do suco nasogeniano. Isso é algo que ocorre com várias bases, com muitas e muitas horas de uso na minha pele. E todos os outros sinais de uso que eu percebi na minha pele, que eu vou já mostrar pra vocês, eu não tinha percebido pela câmera do meu celular, de verdade. Fiquei surpreso quando eu cheguei aqui no estúdio. O primeiro deles é esse acúmulo aqui em volta do meu nariz, que mudou um pouquinho a textura. Em especial nessa região aqui, parece que com o passar das horas a oleosidade do meu rosto foi meio que destruindo a barreira da base, e foi meio que dando uma oxidada a mais. Não sei, gente, eu tô achando essa região aqui da minha base um pouquinho mais escura agora. Aqui na ponta do meu nariz a base saiu um pouco, né, dá de ver que eu não tenho base aqui nessa região do meu nariz. E acredito que tudo isso aconteceu por causa da oleosidade natural que o meu rosto foi produzindo, e com o passar das horas a base não foi aguentando, né. Talvez se eu tivesse feito um baking no meu rosto, né, e deixado o pó assentando e tal, esperando, essa maquiagem teria durado mais, mas eu não quis carregar a pele de pó porque eu queria exatamente manter essa proposta natural da base. E aqui em cima foi o lugar onde eu mais perdi cobertura da base, consideravelmente, né, principalmente em cima aqui dos meus sinais, aqui nessa regiãozinha, fui perdendo bastante cobertura com o passar das horas na testa. E quanto a acúmulo de oleosidade, sinceramente, a base ainda tá bem ok no meu rosto por completo, não tá pegajosa nem nada, mas o pior lugar mesmo foi no meu nariz, porque é o lugar que naturalmente eu produzo mais oleosidade. Depois de seis horas e meia de uso, né, mais ou menos isso, que eu fiquei usando essa base, esses foram os sinais de uso que eu encontrei. Pelo fato da base ter esse efeito tão natural e essa cobertura leve à média, eu não cheguei a notar, até eu chegar aqui no estúdio, ligar todas as luzes que estouraram aqui na minha frente e me ver no meu espelho, que eu tinha perdido um pouquinho de cobertura aqui na ponta do nariz. Esse foi o único lugar que a base chegou a sair do meu rosto, tá? No restante do meu rosto, a base ainda tá inteiramente aqui. Eu continuo com esse efeito natural. Durante todas essas horas, algo que eu pude notar é que essa base é uma base extremamente confortável. Bom, passando pontinho por pontinho, vamos tratar primeiro sobre o efeito natural que a base me promete. Isso desde o início do vídeo eu tô falando pra vocês, que a base cumpriu com excelência. Normalmente, eu não gosto de bases com efeito natural, com cobertura leve à média. Eu não sou o público-alvo desse tipo de base. E mesmo assim, a BT Skin conseguiu me surpreender, especialmente na hora da aplicação. Eu fiquei um pouco cético na primeira camada, porque eu achei que não tinha feito muita coisa além da correção dos tons do meu rosto. Mas na segunda camada, em que eu fui concentrando em pontos mais estratégicos, eu me surpreendi bastante com o efeito da base. Eu achei que ficou muito, muito, muito bonito e muito natural. Se você gosta de pele extremamente levinha, você faz uma camadinha. Se você gosta de uma cobertura mais média, você pode fazer duas. Quanto à duração e à resistência dessa base, eu tenho as minhas críticas, né? Não me importei com as marcas de uso aqui em volta da minha boca. Porque assim como eu falei pra vocês, tá muito discreto, já fazem horas e horas que eu tô usando. Mas a questão do nariz realmente me incomodou. Eu perdi um pouquinho da cobertura aqui na ponta do nariz. E eu fiquei com essas marquinhas de uso aqui na lateral. Pra ela ser uma base muito líquida, com uma textura muito fininha, eu acredito que a oleosidade natural do meu rosto foi mais do que o suficiente pra destruir a fórmula, né? Especialmente aqui em volta das minhas narinas. E também pra deixar propício a perder cobertura na ponta do nariz. Então eu particularmente selaria bem mais o meu nariz. Eu tenho uma dúvida em relação à base BT Skin, que na verdade, se eu não me engano, foi uma dúvida que eu tive com a base da Mari Maria também. Que é o fato dessa base afirmar conter vitamina E e também afirmar ser oil free. Na fabricação de cosméticos, quando a vitamina E é adicionada, ela é adicionada pra trazer certos benefícios pra pele. Porque assim como eu falei pra vocês, a vitamina E, ela é um ótimo ativo pra proteger as membranas celulares. E traduzindo isso pra o mundo da beleza, Basicamente isso poderia trazer uma hidrataçãozinha a mais na sua pele, poderia trazer uma luminância. No entanto, a vitamina E, ela é lipossolúvel, o que significa que ela só vai se dissolver em gordura. E no caso, vai acabar querendo ou não, trazendo propriedades oleosas pra o produto. Então, quando um produto tem vitamina E na fórmula, não necessariamente ele é oil free. Eu acho que se você tem pele oleosa, principalmente, né? Eu acho que vale a pena você avaliar se você deveria usar ou não esses cosméticos. Além da vitamina E, nós temos o ácido hialurônico, que é um ingrediente importantíssimo na fórmula. Ele age como um hidratante, ele ajuda a manter a elasticidade e a maciez da pele. Ácido hialurônico é importantíssimo, eu uso na minha própria rotina de skincare. Então é interessante saber que tem na base também. Outro tópico que eu acho interessante conversar é sobre a proteção contra luz azul que a base promete. Eu vejo muitos cosméticos prometendo que tem proteção contra luz azul, que nada mais é do que uma parte da luz branca que a gente encontra tanto na natureza, mas a gente encontra principalmente em iluminação artificial, assim como essas iluminações aqui do estúdio, são luz azul. A iluminação de um smartphone, de um tablet, de um computador, tudo isso é luz azul. Cientificamente, a luz azul, ela tem certos danos pra sua saúde, ela pode te deixar com menos sono, mais estressado, consequentemente, envelhecendo a sua pele e o seu rosto. Sinceramente, a minha opinião, não somente sobre a BT Skin, mas sobre todos esses produtos que estão sendo lançados no mercado, prometendo proteção da luz azul, eu não sei até que ponto isso é válido. Se você for pensar mais logicamente, só o fato de você estar usando uma camada de cosméticos em cima do seu rosto, já faria com que as frequências de luz não entrassem em contato com a sua pele, da mesma forma que entrariam caso você estivesse sem maquiagem. Além do que, os efeitos que a luz azul causam na sua saúde, são muito mais abrangentes do que o envelhecimento ou qualquer sinal na sua própria pele. O que essa base aqui tem, na verdade, é um ativo chamado Energenius, que foi desenvolvido pela DT4C em 2018. Esse ativo, basicamente, vai ajudar a reverter um pouco dos efeitos que a luz azul já causou e vai continuar causando na sua pele, e vai estimular a produção de colágeno tipo 1. O que eu quero que vocês entendam, basicamente, é que isso não vai te proteger, isso vai te ajudar a combater os efeitos colaterais da sua exposição à luz azul, e que todo cosmético que tenha uma boa qualidade de pigmentos, que tenha uma matéria-prima bem feita, vai criar uma proteção física, né? Uma barreira física no seu rosto contra a luz azul de qualquer forma. Enfim, né, gente? Espero que não tenha ficado parecendo uma aula de física esse último trecho, mas espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer. No mais, sinceramente, eu acredito que eu já passei por todos os pontos possíveis em relação a essa base. Eu falei sobre a premissa do produto, falei sobre a embalagem, falei sobre o preço, o custo-benefício. Fizemos a aplicação, fizemos um teste, né, durante várias horas. Falei um pouquinho as minhas opiniões em relação a todas as promessas da base. No geral, eu gostei demais desse lançamento da Bruna Tavares. Me surpreendeu bastante. Eu não imaginei que eu iria gostar tanto dessa base quanto eu gostei. Se você gosta de uma base com esse efeito lightweight, com cobertura leve e a média, eu tenho certeza que você vai curtir essa base. Gostaria de parabenizar a Bruna por esse lançamento, com certeza, esse é o maior momento de linha Bruna Tavares. Preciso parabenizar a linha Bruna Tavares e também todo o time dela pela cartela de cores. 30 tons numa cartela de cores de uma base nacional não é pouco. Não somente não é pouco, como é a maior cartela de bases nacionais. Então fica aqui os meus parabéns pra Bruna. Espero de verdade que outras marcas se inspirem. Ninguém aguenta mais lançamento de 8, 9 tons de base. Isso é completamente ridículo. E com certeza, quem quiser consumir a BT Skin, vai conseguir encontrar a sua cor tranquilamente na marca. Mas, gente, se nós terminamos, eu adoro gravar vídeos de resenha. Vocês não têm ideia. Com todas essas considerações feitas a respeito da base BT Skin de linha Bruna Tavares, eu acredito que nós já encerramos essa resenha. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba gaajaoterd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu também produzo vários conteúdos de beleza. Então já corre pra me seguir. Tô sempre respondendo vocês por lá e também tô o dia todo nos stories conversando com vocês. Se você já testou essa base, né, esse lançamento, comenta se você gostou do efeito da base, assim como eu, se você amou, achou, assim, perfeita, a melhor base do mundo. Ou se você não gostou, comenta aí embaixo, comenta o que você achou e por que você achou isso pra gente já transformar os comentários desse vídeo aqui num fórum e ajudar todo mundo que tiver interesse. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, com a sua família, com quem você conhecer. Isso é muito importante pro desempenho do vídeo e do canal também. Então conta com o seu compartilhamento. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje.